Bom notícia do canal Fofocando de Tudo Gustavo e Larissa recebem bebida para curtir a festa junto com os Brods Isso mesmo gente Larissa ela saiu correndo e recebeu um cooler Rodrigo puxou o cooler com bastante bebida e alguns aperitivos para eles curtirem a noite de festa O vidro estava branco Porém Larissa ela começou a chamar os Brods para avisar que a bebida chegou Quando o vidro ficou transparente e os Brods foram correndo na direção da casa de vidro E aí Larissa toda feliz disse Gente chegou bebida, chegou bebida Eu queria estar aí dançando com vocês Ela também falou que estava doida para tomar banho e disse Eu estou fedendo, preciso tomar banho Estou doida para tomar banho Gustavo então contou que eles conversaram no ao vivo E que parece que os dois estão disputando entre eles dois Qual deles vão ficar e qual vai sair Mal sabe ele gente que a votação é para ou os dois ficam ou os dois saem Mas e aí, o que vocês acharam? Gostaram que a produção mandou cerveja para eles curtirem a festa na casa de vidro? Ou vocês preferiam que eles já estivessem curtindo a festa junto com os outros Brods? Deixa a opinião aí no comentário e até a próxima notícia Tchau Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau